De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a advogada doutora Patrícia Bertolinha Abraão, ela que está nos esclarecendo tudo a respeito dos cibercrimes. Agora, nós vamos assistir, meninas, a uma entrevista que nós fizemos com a Mariana Polon, que foi vítima de um cibercrime. Eu fiquei sabendo dessa promoção por uma amiga, era uma promoção de um parque aquático e eles estavam vendendo os convites pela internet, pelo site do parque. Daí depois eu fiquei sabendo pelo jornal, na televisão, de que era um golpe. E aí eu fui atrás de tentar ressarcir o meu dinheiro, porque foram 50 reais. Daí eu fui ressarcida, mas depois de muita dor de cabeça, que tive que entrar em contato com a empresa que vendia os convites pela internet, e tive que ligar, tive que mandar e-mail, ficar em cima mesmo para poder receber, mas no final das contas eles acabaram me pagando. E menos mal, né? Mas teve gente que eu fiquei sabendo que acabou não recebendo de volta. Poxa, isso é duro, né doutora? Porque é um complicado essa questão também, porque a empresa, no caso, realmente tem que se resguardar, né? Isso, exatamente. Tem que se preocupar com essa segurança. É, tem porque cada vez mais está ocorrendo esse tipo de coisa, esse tipo de fraude, mas assim, evitar ao máximo abrir e-mails desconhecidos, procurar logo, saber se está tendo mesmo essa promoção, como ela disse que participou. A empresa é responsável? É responsável em termos, porque ela também não pode responder para uma pessoa que invade o seu computador e tenta fraudar. Ela tenta se resguardar ao máximo, mas também ela não tem como se prevenir de tudo, né? Ela é vulnerável, né? É muito, exatamente. Patrícia, eu queria saber o seguinte, você criando um perfil falso, o tal do fake, gente, que é americanizado, é crime ou não? Ou depende? Depende. É, depende. Bom, você vai criar um perfil de uma pessoa, por exemplo, que existe, você vai colocar a Lachucha, ou a Rainha da Inglaterra, ou qualquer outro nome, e vai usar para difamar, caluniar, causar danos e tudo mais. Aí é crime. Aí é crime. Exatamente. Agora, se você não tem intuito nenhum de danificar a imagem de ninguém, ou a moral, não vai causar crime, certo? Ou seja, se você quiser só montar um perfil falso, para bisbilhotar em relação ao Orkut, a mesma UMSN, as salas de bate-papo, não é crime. Não, não é crime, a não ser que você não ofenda o direito do outro, né? Perfeito. Agora, como denunciar os crimes feitos pela internet? Bom, com relação aos crimes feitos pela internet, o primeiro passo é fazer o BO, avisar a delegacia de polícia. Com relação aos crimes de pedofilia, que está muito comum, tem também que fazer o BO, tem site pela internet da própria polícia para você fazer, e pode fazer pelo telefone. Nos crimes da internet, pelo banco, quando ocorre a fraude bancária, você tem que avisar imediatamente a instituição financeira para aquelas procedimentos que eu já falei, né? Trocar senha, bloquear cartão, e também fazer o BO e entrar com medidas cabíveis, né? Judiciais e tudo mais. Patrícia, enquanto a pessoa, de repente, é vítima de um crime assim de difamação, contra a honra, o moral, qual é o procedimento dela? Bom, ela pode, ela pode não, ela deve imprimir todas as provas que ela tem, porque normalmente isso acontece por e-mail, ou sem jornal, pegar o jornal, pegar as fotos, entregar na delegacia de polícia, para entregar ao Ministério Público, para instalar o inquérito. Se não, se tiver o maior número de provas possíveis, já entrar com a medida judicial, para excluir essas páginas do ar, para tirar todas as ofensas, e a pessoa que ofendeu tem que retratar. É, seria... E se no caso for um hacker, bem rapidinho, quer dizer, essa postura judicial, vai até o provedor, sei lá, o responsável, no caso, um Google, o Google da vida, que é o único que tem aí, quer dizer, é acionado, e ele tem que suspender imediatamente? Tem que suspender, e ele tem que fornecer o número do IP, que é uma identificação, para poder ir atrás. Na maioria dos casos, você consegue ir atrás do ofensor, agora, tem casos que não dá, mas ele é obrigado a fornecer, sim, o número do IP, para você rastrear. E aí, você rastreou, achou, qual que é a pena? Na verdade, assim, você vai responder pelo crime, né? Então, se você caluniou, difamou, você vai responder pelo crime de difamação, injúria. Se você causou, se você roubou a instituição financeira, fraude bancária, você responde por furto. Tem vários entendimentos, mas na maioria das vezes por furto. Aí enquadra no código penal? Enquadra no código penal. Mas tem, por exemplo, crimes que não tem qualificação no código penal. E aí vai ser pela esfera civil, dando moral, dando a imagem, essas coisas. Exatamente. É isso aí, doutora. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada, que agradeço. Boa noite. Obrigada. Você é ótima, Patrícia. E você é rápido. Cuidado, viu? Mil beijos. Essa é a Antônia, que passou por uma transformação na fisioporma. Foram 30 dias de tratamentos faciais e corporais da mais alta tecnologia, sem contar com acompanhamento nutricional. Ela perdeu quase 5 quilos, melhorou o aspecto da pele e hoje está muito mais feliz. Muito feliz. A minha pele melhorou quase 100%. Está ótimo. O meu corpo também. Minha autoestima melhorou. Meu esposo está amando. Agende a sua avaliação na fisioporma e torne-se também uma outra mulher.